Tem triatleta aqui de Blumenau de malas prontas, pequenininhas, mas prontas para uma cicloviagem. Serão sete dias pedalando com o único propósito, ajudar a Ablocan, a associação blumenauense na luta contra o câncer. O destino é a cidade de Chuí, no estado vizinho aqui do Rio Grande do Sul, lá na fronteira com o Uruguai. O Fernando está aqui com a gente. Oi, Fernando, seja muito bem-vindo aqui no Ver Mais. Muito obrigado. Agora me conta, né? É a quarta vez já que você está saindo nesse desafio. Sim, exatamente. É o quarto desafio que a gente organiza para tentar arrecadar fundos e donativos para ajudar a Ablocan e as famílias que tanto precisam. E por que você faz esse desafio? Por que você sai em busca de recursos para Ablocan? Porque há quase cinco anos atrás eu passei por um câncer, passei por toda a situação de estar em tratamento. E lá dentro do hospital eu vi muito disso, de muitas famílias carentes, necessitadas e ainda passando por um tratamento de câncer. E graças a Deus eu consegui, eu me curei e dentro do esporte eu consegui encontrar o caminho de tentar ajudar essas pessoas de alguma forma, né? Arrecadar, donativos e destinar essas pessoas. Você é triatleta, né? Como é que você se preparou aí? Porque é uma distância longa, mil quilômetros em sete dias? Então, eu já sou triatleta, já estou no esporte há um pouco mais de três anos, depois do câncer eu ingressei no esporte, né? E aí é uma série de treinamentos que já vem há tempo, né? Pra conseguir chegar numa distância longa dessa. Você não vai sozinho? Você vai com um amigo? Não, vou com um amigo, o Gustavo vai junto. Tô um amigo doido que topou essa loucura de ir junto. Legal. Que dias que vocês saem daqui? Amanhã, a primeira programação era pra sair sábado de manhã, porém, as previsões de chuvas estão pra sábado de manhã, então a gente antecipou a saída pra amanhã pra tentar evitar um pouco dessa chuva, né? Pra ficar mais tranquilo. Ah, legal. Tá super na expectativa, né? E as pessoas podem ajudar vocês, né? Porque o intuito da viagem, gente, é justamente fazer uma vaquinha solidária e 100% de tudo que for arrecadado vai ser doado pra Bucan, né? Como é que vai funcionar? Dessa vez eu fiz uma vaquinha online pra pessoas que são de fora, que da outra vez queriam ajudar e não tinham como destinar as doações no ponto. Então, a vaquinha online 100% vai ser destinada pra Bucan, tem o link tanto no meu Instagram quanto no da Bucan. E tem o ponto de coleta aqui em Blumenau também, na Maxi Clínica, né? Pra quem é da região e quer levar os donativos, né? Leite, fralda, alimentos, diretamente no ponto de coleta. Ah, legal. Então, o teu Instagram como que é? É fernandosilvaoffroad. Tá, e tem os underlines, né? Fernando, underline, Silva, underline, Offroad. Tá lá, ó, tá na tela. Quem quiser, então, fazer a doação, pode clicar lá no Instagram do Fernando e também lá vai ter o link da vaquinha pra poder ajudar. Da Bucan também, tá? Da Bucan também, né? Também tem um linkzinho lá. Podem fazer isso. Ah, que bacana. Olha, eu desejo muita sorte pra você nessa viagem. A gente vai poder acompanhar? Vai, através do Instagram ali, tanto meu quanto do Gustavo Nardes ali. A gente vai estar compartilhando o tempo todo a nossa viagem ali, passo a passo e quando a gente chegar lá, se Deus quiser, tudo bem. Ah, bacana, muito legal. Olha, parabéns pela tua iniciativa, sucesso na viagem, uma boa viagem, que não tem muitos percalços, porque vocês estão indo de bike, né? Sim, mas vamos bem tranquilo, vai dar tudo certo, né? Que bacana, muito legal. Obrigada pela tua participação. Obrigado, gostaria de agradecer o convite mais uma vez. Agradecer também aos apoiadores da campanha, né? Natro e a Pratibikes, que estão nos apoiando nessa campanha. E que dê tudo certo, Deus nos acompanhe. Legal, vai sim. Olha, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. E a gente vai te acompanhar pra contar a tua história, a história da viagem de vocês. Aqui pro pessoal também acompanhar e ver como é que tá sendo a viagem. Ótimo. Vai ser um sucesso, tenho certeza. Muito obrigado. Uma boa tarde pra você. Obrigada.